Ó, chegou aquela hora que a gente adora, vamos falar dela, gente, olha que legal. Vocês lembram da modelo Joana Prado? A feiticeira, feiticeira. Olha, gente, no finalzinho dos anos 90 e no início dos anos 2000, a personagem virou um sexo simbolo aí da época, gente, era a mulher mais gostosa da época. Todos os Boy Magia queriam ser ela e todas as menininhas como eu queriam também usar uma máscara como essa e dançar com uma feiticeira. Ela resolveu falar um pouco sobre o início da trajetória dela na TV para os seguidores das redes sociais. E teve um momento que chamou muita atenção de todo mundo. A Joana contou que quando começou a fazer a feiticeira, teve que trancar, gente, a faculdade dela de administração e fazer um curso de teatro para construir a personagem. Porque, gente, não adiantava só colocar o biquíni e fazer aquela pose sexual. Tinha que ter um personagem completo. Então ela se preparou. Tá vendo como a gente julga, né? O povo julga muito. Olha aí as imagens do programa H, Luciano Huck no início da carreira, né? Além disso, ela falou que teve que preparar muito bem o psicológico, porque sofreu, ela chorou, não queria trancar a faculdade, mas depedia do dinheiro, precisava muito de dinheiro. Tem também a entrevista que ela disse que procurou psicólogos na época. Teve momentos muito divertidos e gratidão. E ela finalizou que esse momento aí, né, finalizou com os seguidores, né, contando que hoje tem um olhar carinhoso sobre o passado dela, que não tem problema de falar sobre o assunto. Inclusive conversa com os filhos e mostra a foto para os filhos. E lembra com orgulho, né, dos atributos aí que ela deixava dela mais famosa com esse corpão. Ela ainda tá linda, viu? Hoje, gente, a modelo vive um estilo bem diferente do que tinha no Brasil. Ela tem 45 anos, mora nos Estados Unidos e é casada com o lutador Vitor Belfort, né? E trabalha administrando os negócios por lá, viu? É empresária. E vocês estão vendo aí, né?